Vocês tem noção? Se o Atlético ganha hoje do Corinthians, a parada fica boa pra gente no Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que em todos os sentidos você tem uma mudança de perspectiva. Você tem uma mudança de perspectiva em relação ao seu momento, porque você olha assim e fala Porra, meu irmão, ganhei do Corinthians. Então, o mês complicado que o Atlético tem com o jogo de Copa do Brasil, com o Clássico, com o jogo de Libertadores, ele fica até um pouquinho mais ameno, porque é aquela parada. Se você ganha do Corinthians, você pode ganhar dos adversários que estão vindo aí também. Acho que esse é o primeiro ponto do salto de patamar que esse jogo e uma vitória pode proporcionar. E também, cara, pensando no Clássico, final de semana tem a Atletiva, jogo fora de casa, Curitiba mandando bem em casa no Campeonato Brasileiro, então vai ser mais um jogo difícil. Então, essa chuva de moral, não sei como a gente pode falar, essa injeção de moral depois de uma vitória contra o Corinthians, ela vai ser muito importante para esse confronto contra o rival da cidade. Vocês podem considerar rival, eu acho que é rival, enfim, essa discussão aí para mim é extremamente inútil. Mas a gente está aqui para falar 10 verdades sinceras sobre o confronto contra o Corinthians, que é o jogo que a gente tem que focar. Eu estou falando, o jogo mais importante é sempre o próximo jogo. E é um jogo que tem vários fatores, sabe? O primeiro fator vai ser a verdade número 1. Se tem alguém que é anti-Corinthians, esse é o meu Luiz Felipe Scolari. E essa é a primeira verdade, é assim que a gente vai começar o vídeo. O Luiz Felipe Scolari é um dos grandes treinadores da história da sociedade esportiva Palmeiras, grande rival do Corinthians, já eliminou Corinthians Libertadores. O Corinthians tem, o corinthiano e o corinthians tem no Filipão um rival, sabe? A gente sempre fala da bagagem emocional da partida. Eu tenho certeza que a presença do Filipão no Banco do Atlético aumenta, aumenta muito a bagagem desse jogo. E, cara, assim, querendo ou não, é um Filipão que já ganhou e teve vitórias importantes na história contra o Corinthians. Então, se tem alguém que é ali anti-Corinthians e vai trazer mais um temperinho pra esse jogo, é um bom personagem pra esse jogo, é o Filipão. Vou pedir pra você deixar like, se inscrever no canal, vou mandar um salve pra todos os patrocinadores KTO, que tá sempre com a gente. Revolução Pisos, a melhor academia de Curitiba que é a United Gym. Fica ali no bairro Água Verde, sabe? Então, conto com vocês pra darem moral aos patrocinadores também. Hoje é dia de fazer aquela postinha na KTO, a fazer um dinheiro pro final de semana. E vamos direto pra verdade número 2, que é a seguinte. O jogo começa no minuto 1 e o Corinthians não vai perdoar a traça. O que eu quero dizer com isso? Cara, o Atlético, ele precisa parar com aquela mania que ele tava de começar, porra, reagir aos 30, aos 25, aos 40. Não, velho. O Atlético, ele precisa começar a jogar o jogo, sabe? No começo da partida. Porque, assim, o Juventude perdoou, o Santos perdoou, o Cuiabá até perdoou. Mas, cara, eu tenho certeza, se a gente der mole, cara, o Corinthians, ele vai fazer meio pique e fecha o Botafogo. Cara, começou o jogo, uma, duas, três chances ali e você já constrói uma vantagem quase que irreversível ao longo do jogo, né? Então, muita atenção desde o início. A gente tá pegando o melhor time. Desde que o Filipão chegou no Atlético, acho que isso precisa ficar claro, como existe um desnível dos times que a gente tava enfrentando ao Corinthians. O Corinthians é uma equipe boa, com muita individualidade. O jogo coletivo da equipe também, e é show de bola. Falando de uma dessas individualidades, a gente vai pra verdade de número 3. Kelvin não vai dar conta do William. Eu começo aqui uma campanha, inclusive espero que o Filipão, ele atenda essa campanha, que é basicamente botar o Eric na lateral direita. Porque, cara, assim, eu acho que o Kelvin tá melhorando. Em algum momento eu já fui até um hater mais radical do Kelvin. Mas acho que o Kelvin tá melhorando, acho que o Kelvin ele tá entregando até mais do que eu imaginava em alguns aspectos. Mas, velho, quando você vai jogar contra um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, é expor ao cara ali algo que ele não dá conta em nenhum momento da carreira, o Kelvin deu conta de um jogador como o William. Ah, Thiago, mas o Kelvin pode jogar e anular o William? Pode, velho. Tudo pode acontecer no jogo. Mas, assim, se eu sou um treinador de futebol, se eu tô pensando no meu time, eu não arriscaria não. Pensaria no Eric ali na lateral direita. Número 4. Pedro Henrique não deveria voltar o time titular? Achei que a zaga foi boa, bem contra o Fortaleza. Achei muito mais calma, sem risco de erro, sabe? O Pedro Henrique, inclusive, é criado o Corinthians. E é um cara que tem muita moral internamente no Atlético, mas acho que tá longe de ser um personagem, assim, incontestável no time titular. Inclusive, gostaria de ver o Pedro Henrique fora do time titular, pelo menos por agora. Acho que Niko e Matheus Felipe é uma zaga rápida, uma zaga que sabe sair jogando, uma zaga que mandou bem no jogo aéreo. O Corinthians tem um jogo aéreo muito potente. O Pedro Henrique, pra mim, ultimamente, é sinônimo de sustos. E eu não quero passar sustos. Número 5. Os melhores jogos do Atlético com o Filipão foram com o Abner muito ativo na frente, que tem a liberdade pra subir. O Abner vem de um jogo muito bom contra o Fortaleza, onde ele basicamente anula o Pikachu, né? O Pikachu, que é o melhor jogador do Fortaleza, ele ganha um duelo do Abner ali, um duelo direto. Mas faz falta um Abner ofensivamente ativo, né? Porque é um lateral que desequilibra. Se você pegar os níveis de lateral do futebol brasileiro, o Abner desequilibra. É o segundo jogador que mais deu assistências pra finalização do Atlético no Campeonato Brasileiro. Ele só perde pro Teran, sabe? Então, quanto mais a gente tiver um Abner presente na frente, eu acho que o Atlético ganha. É um Abner que pode até fazer um contraponto ali, né? Porque o lado direito do Corinthians, que deve ter Adson e Fagner, se ele estiver preocupado com os avanços do Abner, ele dá uma segurada no Adson também, que vem jogando bem, vem fazendo gols. O Abner vai ter trabalho pra marcar o Adson, velho. Mas acho que não pode deixar de subir pra frequentar ofensivamente o campo de ataque. Acho que um Abner em um bom dia, quase que um Atlético em um bom dia. Já foram cinco verdades. Se você estiver gostando, comenta aqui embaixo. Pô, concordei mais com a verdade tal, discordei mais da verdade tal. E a gente vai pra verdade número seis, que é um cara que gosta muito de jogo grande. Jogo grande é pra quem sabe jogar. E Léo Cittadini sabe e gosta muito desse tipo de jogo. Cara, o Citta, ele ficou marcado. A trajetória do Cittadini no Atlético é muito marcada por essa questão, né? Do jogo grande, do cara que cresce no momento certo, do cara que é importante quando precisa dele, sabe? O Citta vem de bons jogos. Achei que foi bem contra o Fortaleza. Participa de gol contra a Juventude. Participa de gol contra a Cuiabá. Quase faz gol contra o Santos. Tem aquele probleminha no quadril que impede ele de jogar os 90 minutos. Mas eu começaria com o Citta de titular. Depois pensaria numa entrada de o Matheus. Enfim, depois eu entenderia ali o que dava pra ser feito. Mas num primeiro momento, num jogo que promete começar num nível de intensidade alto, eu pensaria em Leonardo Cittadini de titular no jogo, sabe? Número sete. Se como nos principais desafios da temporada, ter anjo vai ser fundamental. Para pra pensar comigo. Faz a listinha aqui, ó. Flamengo no Brasileiro. Libertar na Libertadores. The Strongest na Libertadores. Palmeiras na Recopa. Coxa no Paranaense. Quando o jogo aumentou o nível, o Terence estava ali para ajudar o Atlético. Então, assim, o jogo contra o Corinthians, o Terence, que está sentindo, acho que fica nítido que o Terence, ele está sentindo a sequência de jogos, mas eu tenho certeza que ele vai ser importante, chegando para finalizar, construindo o jogo. É a nossa referência, é o nosso líder técnico. Se a gente olha para o outro lado e vê o William, vê o Renato Augusto, e bate um certo receio, é natural que a gente olhe para o... que os caras olhem para o outro lado e tenham uma tensão com o Terence, né? Para entrar na área, chutar de média distância. Se o Corinthians costuma oferecer um espaço ali na intermediária, então, expectativa para um grande jogo do Terence também. Número 8. Eu acho que o 10 talvez seja a verdade mais forte, mas vamos lá. Número 8. Vitor Roque, voltando feliz da seleção, merece uma chance de começar o jogo. Cara, assim, a gente não tem um ponto a direito em definitivo desde a saída do Canóbio. O Pedro Rocha está com todo o imbróglio, eu prefiro ter o Vitor Roque ali nas costas do Fábio Santos, agudo, indo para cima, encontrar um forte, drible, finalização do que você pensar em, sei lá, em um sirino, sabe? Não acho improvável ele começar a titular, mas a minha escolha seria essa. Acho que você tem um setor ofensivo mais fresco para fazer esse jogo de vai e volta, né? Acredito que seja um jogo de muita transição e um jogo mais eficiente, porque o Vitor é esse cara de uma taxa de acerto alta, é o cara que consegue fazer a diferença, né? Número 9. Coelho quebra galho na direita, mas se dá melhor na esquerda, muito pelo fato de conseguir puxar para dentro e buscar a finalização, sabe? No jogo tão equilibrado, no jogo tão apertado, como vai ser esse jogo contra o Corinthians, você ter um tome capaz de finalizar, e o Cássio, ele vem aceitando muito esse tipo de situação, eu acredito que a gente tenha uma arma poderosa para desequilibrar o jogo, né? A gente precisa de algum detalhe ali para desequilibrar o jogo, e a finalização do Coelho pode ser fundamental. Número 10. Hoje o Pablo não tem substituto à altura do Atlético. Babi voltando de lesão, o Romulo ainda não deu uma resposta no principal, e eu não estou achando que tem que descartar, Vitor Roque aparentemente jogando mais pelo lado do que pelo centro. Além de toda a importância do Pablo, que vem sendo fundamental, e o Filipão gosta, desse centro avante, desse cara capaz de disputar com a zaga e tudo mais, o Pablo não tem ninguém para entrar no lugar dele, então vai ser uma volta bem relevante. Alguns jogadores, a gente ainda tem dúvidas se vai para o jogo, principalmente o Camóbio, a gente fica na expectativa, mas são 10 verdades sinceras para essa batalha. Tenho certeza que vai ser um grande jogo, daqui a pouquinho está começando a live e a gente vai fazer um grande pré-jogo para atender todas as expectativas de vocês. Valeu? Tamo junto a nós, rapaziada. Foto de abraço.